Música Eu não aceito o naral, eu não aceito o nome de Deus, na mesma grana que eu leito. Eu não aceito o naral, eu não aceito o nome de Deus, na mesma grana que eu leito. Boa! 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 Quero me falar uma história, amigo O que está acontecendo comigo Sou a mãe de uma mulher E vai de mim Vai! Me deixa amarrado E faz a vontade Bota a sujeira E põe pra mim Faz o carinho Tudo no jantinho E a vida fala que eu sou bonita Corrida Não tem boa ilha de um cabalé Pode mais ser O que é só te ver Gostoso é de ver te amar Corrida Não tem boa ilha de um cabalé Volte mais cedo Já estou te abençoar Gostoso é viver te amando Estou apaixonado Estou vivendo Uma grande ilusão A goleia é minha Pai A goleia é minha paixão A goleia é minha Pai A goleia é minha paixão 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 Obrigado.